Gente, chegando aqui tem uma cena que eu não gravei porque eu não sabia que ia ter cena. Aí tem uma cena que continua assim. Vamos lá? Ele vai eliminar os cultistas e o Arauto da Morte. O Arauto da Morte não deve ser essa máquina aqui. Vamos lá ver o Arauto. I'm working, I'm just so disfocus. Y senti a tenta. I'll handle it. Steam's blasting out. You wonder if those are... Vamos lá. 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 Parece que o caminho está subindo, o que é o lado esquerdo. Vamos lá, subindo. Vamos lá, subindo. Vamos subir aqui, subindo, subindo, subindo. Vamos lá, subindo. Vamos lá, subindo. Ui, eu culparei, quase que eu caí lá embaixo. Hum. Vamos lá, subindo. Vamos lá, subindo. Vamos lá, subindo. Hum. E aí O que é que é que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que é?